Educação para crianças no futuro. Teca e seus amigos conhecem seus direitos que precisam ser garantidos e respeitados. Agora, no Teca na TV. Voltas pelo mundo e não me canto de brincar. Que saco ela, que saco aquela. A sua velha cai embora. E vamos, vamos, tira-mear. Que tempo é o prato. E vamos, vamos, tira-mear. Tira-mear, e vamos, vamos, tira-mear. Mas como a sua boneca não vai ter nome, Luísa? Ai, não vai ter e pronto. A filha é minha e eu não quero botar nome. Mas todo mundo tem o nome, Luísa. É só escolher. Pensa bem. Tá cheio de nome lindo. Madalena, Irene, Tita, Laura. Laura é lindo. E daí? Eu quero ser diferente. Ah, não. Você tem que dar o nome pra ela. O agente vai chamar ela de Pesil. Pesil também pode ser um nome numa língua diferente. De outro lugar. Primeiro, precisa saber em que país ela nasceu. No Brasil, claro. Ué, mas ela pode ter nascido em outro lugar. Sem nome. Eu, hein, Luísa. Se ela não tiver o nome, ela não vai poder ir à escola, nem viajar. E não vai poder ter aquele negócio lá de vacina. Sorte dela. Porque vacina é muito chato. Luísa, será que você não entende? Se ela não tiver nome, ela não é ninguém. Ter nome é um direito da gente. Tá bom. O nome dela vai ser Pesiguidinho. E ela nasceu no Buderindão. E agora, tá contente? Mais ou menos. Melhor que nada, né? Mas pode deixar, filhinha. Eu vou te chamar de Laura, tá? Poc, toc, toc. Quem é? Sou eu. Quem? Sou eu, a Juliana. Oi, Juliana. Oi. Farofa, sabe de uma coisa que eu não gosto? Fala. É quando uma gente grande manda fazer alguma coisa toda hora. Tipo... Teca, pega a bolsa pra mamãe. Teca, pega um pouquinho d'água pro papai. Teca, vai comprar pão pra titia. E nem pede, por favor. Que nada. Teca, faz fafá, fifó, pepé. Teca, fica, fica, fafufá. Teca, vem viri, fifí, furó, fofó. Chega. A toda hora cansa. Fada madrinha. Tô tonta de tanto farafafá. Será que essa gente grande não se manca? Tchau, garotos. A gente vai na pracinha. Tchau. Eita, até que enfim, elas foram passear. É, meninas, vocês atrapalham. Chateia muito, ainda mais como quer que eu brinque de brincadeira de menina. Ou quer sublinhar pra imitar a gente. Ah, peraí, Guto. Até que a sua minha árvore mais rápido que você. Mas é menino, João. É, né? E a Luísa agora? Pegou minha bola pra jogar. Ah, peraí, tem uma Eleninha lá na minha sala que joga bola pra caramba. Joga mais que muito garoto lá. Mas é menino. Eu não gosto. Quando a gente tá na fila e tem de deixar elas passarem na frente só porque são mulheres. É estranho. Mas é melhor a gente não ficar falando mal delas, senão elas vão falar mal da gente. E elas falam mal da gente? Guto, já pensou? Se a gente não existisse, como ia ser o mundo, é? Eu acho que era igualzinho, mas sem a gente. A minha professora ia ficar muito triste porque eu não ia mais estudar na escola. O sorveteiro ia ficar muito triste porque eu não ia comprar mais sorvete. Mas ainda ia ter um monte de criança no mundo. Mas não a gente, né? Ó, pensei em uma coisa. Fecha bem os olhos e vamos ver o que vai acontecer. Engraçado, né? Assim parece que o mundo desaparece. Até que eu quero abrir o olho pra não ficar sozinho. Guto, será que o mundo só existe porque a gente existe? Oi, Dalva. Eu sou a Teca. E moro na rua do Castelinho, número 22. Vou mandar um desenho da minha casa pra você, tá? E vê se fica boa logo, tá? Um beijo, Teca. Escrevendo pra quem? Pra Dalva. Ela é uma menina que não tem pai nem mãe. Tá doente, sabe? Minha mãe pediu pra escrever uma carta pra ela ficar menina sozinha. O que que ela tem? Uma doença com nome difícil. E onde ela tá agora? No hospital da cidade. Coitada, né? Nem quero pensar nisso. Ai, mas se ninguém falar com ela, aí que ela vai ficar pior. A minha mãe não deixa a gente falar de coisa triste, porque ela começa a chorar logo. Tadinha da minha mãe. Tadinha da Dalva. Isso sim. E ajuda a desenhar a casa da gente pra ela? Oi, o meu nome é Luísa. E eu sou amiga da Teca. Ela me disse que você tá sozinha. Mas depois você vai arranjar uma amiga, tá? Agora vamos desenhar uma flor no chocolate pra ela ficar mais feliz. E eu faço a flor, tá? Sabe, fofa? Hoje a minha professora passou um dever de casa diferente. Foi, é? Eu tenho que escrever dez direitos que toda criança do mundo tem. E o que que você pensou, filha? Eu pensei em usar sim. Mas o mais importante foi esse. Toda criança tem o direito de não apanhar. Sabe, farofa, tem pai e mãe que batem forte no filho. Fada madrinha, que gente má. É, isso não pode. Também pensei que toda criança tem o direito de lanchar, de tomar banho de mangueira, de estudar, de ter casa, de dançar. E toda criança tem o direito de ser feliz. Ah, fofa, eu sou tão feliz. Fê, 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 feliz. Fê, fê, fê.